Nossa, esse livro, gente. Posso falar? Posso falar? Olha, eu não sei vocês, mas assim, quando Deus te dá um limão, faça limonada. Agora, quando Deus te dá uva, faça um cabernet. Achou que eu estava na pior, né? Não. Eu estou, é maravilhosa. Esse ano tem sido incrível. Eu tenho aprendido muito sobre a estrutura social. É impressionante como a gente não precisa de tanta coisa quanto a gente acha que precisa. Louco, né? Eu vi que eu estava, assim, meio que ostentando, sabe? Morando sozinha, num lugar onde um momento desses que tanta gente precisa de um lar, tanta gente. Então, eu comecei a sublocar o meu apartamento. E eu vim morar aqui, num lugar que, pra mim, é um espaço mais do que suficiente. Eu vim morar dentro da minha cama box. Pra mim, é suficiente mesmo. É dois por um. Eu sou pequenininha, tá? Olha só. Claro que a gente tem que pensar no mercado, porque a gente não vive num lugar, assim, é uma sociedade socialista e essas coisas. Então, eu esquentei meu mercadinho, sim. Porque, claro, eu subloquei. Então, a sala tem um casal de gringos que rolou um lockdown e os caras tiveram que ficar ali. Beleza. A cozinha, eu estou subalugando pra Tereza, que faz coxinha e empadinha. Ela é ótima. Ela entrega aqui no meu quarto. É demais. E eu presto serviço social para os moradores de rua que usam o meu banheiro. Sim, essa sou eu, tá? Eu faço todos os meus exercícios aqui. É tranquilo. Eu tenho tudo o que eu preciso. Dá pra se alongar, fazer aquelas coisas que... Yoga, meditação, ler. O que mais? Eu faço as minhas refeições aqui também. Ah! Álcool gel. Por exemplo, eu não preciso mais também gastar tempo indo pra cozinha e voltando. Eu já tô na cozinha. Eu como aqui. Eu descobri que se você fizer uma comidinha e não estiver muito quente, dura uns três dias tranquilo na temperatura ambiente. Tá bom ainda. Tá ficando dura. Não tá acabando. E o melhor de tudo... Eu conheci o Alahor. Que é o melhor de rua aqui. Que sempre eu dava as latinhas pra ele. Tá usando meu banheiro de vez em quando. E... Eu vou dar uma escapadinha, ó. Eu vou furar a quarentena. A gente combinou de... Ai. De passar o ano novo juntos. A gente vai passar ali no banheiro. Que eu achei o lugar... Legal, porque é perto de casa. Não vou ter que pegar... Transporte público. Né? Isso é importante. O Alahor tá tomando banho toda vez que ele vem aqui. Eu vou levar meu álcool gel. Vou dar uma passadinha aqui, ó. No rosto. E aí eu posso dar um beijinho no Alahor, será? Ai, gente. Eu não sei. Eu sei que... Eu tô feliz assim, vivendo com muito menos. Tudo coube aqui na minha cama box. E se, por um acaso, a gente remete o Alahor, eu chamo ele para morar comigo.